Ditador me deixa em paz, bem ditador me deixa em paz E se ele some quando tô na cama, melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz, pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora, já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter demora, assim demora Chega, chega nas estradas e não vale nada Ter dinheiro pra viver só, sem amor e paz Chega, chega nas estradas e não vale nada Ter dinheiro pra viver só, sem amor e paz É brilhante no corpo, corpo na balada Ela não vibra sem um som que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba que quando solta seus olhares Na moradeira que quando corre pede salsa Deixa essa menina solta Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter demora, assim 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 demora, Pra viver não só, sem amor e paga Sem expectativa, saturação da vida Chega de uma churada nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só, sem amor e paga Chega de uma churada Chega de uma churada nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver só, sem amor e paga Chega de uma churada nas estradas Chega de uma churada nas estradas Chega de uma churada nas estradas Chega de uma churada nas estradas